Música Muito bem meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema violência no futebol e o convidado é o professor Felipe Tavares Paes Lopes da Unicamp que estuda esta situação. Professor Felipe, nós falamos na primeira parte a respeito da violência a nível internacional. E aqui em nosso país, a nível Brasil, nós temos uma violência que é de racismo, xenofobia, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o Estádio de São Januário, quatro jogos punidos pelo Superior Tribunal, a Vila Belmiro também punida, o Estádio de São Januário punido pela Justiça Comum. E olha que foi o estádio que mais tempo aí está fechado, apesar da Justiça Desportiva ter liberado o São Januário, manteve a pena de quatro jogos cumprido, aumentou a multa de 60 para 80 mil reais, mas agora o caso está com a Justiça Comum. Mas coincidentemente ou não, o Vasco está lá embaixo na tabela de classificação, ainda tem o Estádio punido. E isso vai ser visto pela Justiça Comum. Eu pergunto para o amigo, essa situação da violência aqui em nosso país, a nível também internacional, porque argentinos, chilenos, vêm para cá e começam a brigar, começam a ter a violência de racismo, que é uma violência. E porque talvez, com certeza, naqueles países, Chile e Argentina, não temos a lei de racismo como temos aqui no país, que é pitificada como crime e tem brigas em tudo, nos estaduais, no brasileiro e nas Copas Internacionais, professor Felipe. Eu acho que a violência local e a violência que ocorre de alguma forma no nosso próprio continente, eu acho que a transformação passa, primeiro, pelo envolvimento das confederações. É fundamental que a Comebol, que a CBF, que as federações locais se envolvam efetivamente na transformação desse fenômeno. Isso implica não só punição, mas também implica, sobretudo, em adotar projetos que sejam de caráter também educativo, como havia mencionado aqui no caso alemão. Lembrando que a Alemanha... Você acha que isso pode ser a solução, esse projeto educativo? Ele tem que ser massificado? Sem dúvida. Eu não acredito em soluções mágicas, até mesmo porque a gente vive numa sociedade que é violenta. Se a gente tem altos índices de violência urbana, o futebol não é uma ilha dentro da sociedade brasileira. Consequentemente, isso acaba, de alguma forma, refletindo, de alguma forma, no interior do futebol. No entanto, isso não quer dizer que não seja possível fazer nada. É, sim, possível. Então, eu acho que tem que ter um investimento muito forte nesse tipo de projeto. A gente havia, inclusive, uma comissão do Ministério do Esporte e do Ministério da Justiça destinada justamente a elaborar, implementar e acompanhar a política de segurança, que era a comissão chamada de Comissão Paz no Esporte. Acho que é, não sei como está isso hoje em dia, mas acho que é fundamental reativar essa comissão, trazer os diferentes atores para discutir. Por exemplo, a gente tem a Ana Torg, que é a Associação Nacional de Torcedores Organizadas. Acho que é importantíssima que ela esteja presente nesse debate, está certo? Que ela tenha um conhecimento enorme em relação às próprias associações torcedoras. Então, é preciso promover esse diálogo e, paralelamente, investir de maneira séria em projetos educativos, coisa que efetivamente nunca aconteceu no nosso país, está certo? Agora, há também um livro, Futebol e Violência, que é da professora, ela já é aposentada, Heloísa Reis, que tinha se tornado uma referência principalmente por conta da Comissão Paz no Esporte. Mas que teve as atividades aí interrompidas no fim do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O que você pode falar a respeito desse livro e dessas ações? Olha, esse livro, ele é realmente uma grande referência, é fundamental, né? A professora Heloísa Reis, ela é uma das idealizadoras dessa comissão, né? E eu acho que essa comissão é importantíssima, né? Porque ela poderia, de alguma forma, promover esse debate sobre paz no esporte, trazendo os diferentes atores. Isso é importantíssimo. É importantíssimo que a gente traga os diferentes pontos de vista, né? Que a gente democratize esse debate para que a gente consiga criar políticas públicas, né? Que sejam mais democráticas, né? E que sejam também, evidentemente, mais eficazes. Eu não acredito na criação de políticas públicas, né? Sem a participação dos diferentes atores que, de alguma forma, são afetados por essas políticas. E tampouco acredito em medidas milagrosas. É preciso lembrar que isso é importante, que a comissão paz no esporte, ela tem uma história. Já teve até, inclusive, um documento muito importante, bastante propositivo. Eu tenho algumas críticas a esse documento. Mas ele faz aí uma série de propostas para a transformação da questão da violência no futebol. Quando esse tipo de trabalho é interrompido, né? Perde-se, assim, uma memória enorme, né? E mais do que tudo, né? Você coloca o dinheiro público, de alguma forma, um grande desperdício de dinheiro público, né? Porque você teve ali todo um debate que foi promovido pelo próprio governo. Então, é preciso que a gente dê continuidade a isso, né? É preciso de uma política pública, não uma política de governo. O senhor concorda? Concordo inteiramente. É preciso de uma política pública e é preciso que essa política pública, um, traga os diferentes atores envolvidos para o debate e que ela esteja apoiada. Isso é fundamental também em todos os lugares que a gente teve um relativo sucesso aí no enfrentamento da violência, passou por isso, traga o que já tem de investigação, de pesquisa científica sobre o assunto, né? Um outro assunto também que eu pergunto ao senhor é a identificação eletrônica do torcedor. Por exemplo, no Palmeiras tem isso, né? Se eu não me engano, o Corinthians também tem isso. Você, quando entra no estádio, você tem a tua catraca e ali tem a tua visualização. Tem a sua cara ali, o seu rosto. E esses dados devem estar conectados com a polícia, seja militar ou civil, para que se algo tenha contra aquele determinado torcedor, ele já seja impedido de entrar. Quer dizer, investir naquilo que o senhor disse ainda há pouco, né? Em investigação, mas investir também em tecnologia, também não pode ajudar bastante, não pode ser a solução? Olha, eu relativizo um pouco a eficiência desse tipo de aparato tecnológico panótico. Porque se por um lado, evidentemente, ele permite a identificação de torcedores dentro do estádio, por outro lado, é preciso ter em mente, isso acontece não só no Brasil, mas em diferentes lugares, né? Que hoje os grandes embates, os grandes enfrentamentos não se dá dentro do estádio, se dá fora dos estádios, né? E às vezes até longe, né? Às vezes até longe, nem é perto, porque ali tem um policiamento reforçado, né? Exatamente. No combate ao hooliganismo na Inglaterra aconteceu isso, né? Você teve ali um deslocamento não só espacial, mas inclusive temporal. Há embates em dias que inclusive não há jogos, né? Então eu tendo a achar que essa é uma medida muito paliativa. Entendi. Essa violência, né? Ela pode também estar ligada à questão social. Desemprego, dificuldade de estudo, investimento na educação, enfim, daquilo que aquelas pessoas vivem no seu dia a dia? Eu acho que em certo sentido, sim. Não dá para fazer uma relação tão direta assim, né? Porque você tem grandes estudos, por exemplo, que eu ouvi falar que em alguns momentos de desemprego, né? Que tenderia a subir a violência, não subiu. Em momentos em que a economia estava adequada, isso, sobretudo nos estudos na Inglaterra, você teve uma amplificação do fenômeno da violência. Então não dá para fazer essa relação tão direta assim. No entanto, como havia antecipado, né? Não dá para a gente perder de vista que o futebol, ele constitui um universo relativamente... Ele, de alguma forma, ele não é uma ilha na nossa sociedade. Consequentemente, aquilo que acontece na sociedade acaba, de alguma forma, se refletindo dentro do interior do universo futebol. Por exemplo, você tem ali, por exemplo, algumas mortes, alguns homicídios, resultados de uso de arma, inclusive de arma de fogo. Se você tem fácil acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de arma de fogo, é claro que isso acaba repercutindo dentro dos enfrentamentos que se dão dentro do universo futebolístico. Sim, com certeza. Inclusive, recentemente, a gente teve a morte daquela torcedora, né? Em São Paulo, uma jovem de 20 e poucos anos morreu por causa de uma garrafa que foi arremessada em cima dela. E eu fico até chocado da forma como foi feita uma jovem, o que ela passou no momento, o que a família passou, ainda passa. É realmente lamentável aquilo novamente acontecer, porque na década de 90, que a gente via muito nos estádios, não só em São Paulo, mas aqui no Rio, em diversas praças do nosso país, aquelas brigas de organizadas que entravam em campo com bambu, depois a polícia proibia as bandeiras com mastro de bambu, guerra na rua de pedras e tudo mais, são fatos tristes, lamentáveis, que deixaram sequelas irreparáveis para as famílias, professor. Não, sim, claro, é absolutamente lamentável esse tipo de evento, como o que você acabou de citar agora. Agora, de qualquer forma, você falou da questão do bambu, das bandeiras, né? Aqui em São Paulo, atualmente, está proibido, isso já faz bastante tempo, houve uma pequena volta, mas já retrocedeu. Eu não acredito que esse tipo de criminalização, entre aspas, da cultura torcedora, vai efetivamente solucionar ou melhorar a questão da violência no futebol. Trago novamente a questão da Alemanha, onde você tem uma festa muito grande, é permitido. essa festa, né? E, ao mesmo tempo, você não tem conflitos tão intensos, você não tem resultados, você não tem, por exemplo, tantos homicídios como ocorre aqui dentro do nosso país. Novamente, acredito que passa por outras medidas, talvez uma das principais delas, que nunca foi efetivamente implementada aqui no nosso país, seja um projeto muito sério de aproximação com esses torcedores, né? E que, de alguma forma, possa pensar aí em medidas sócio-pedagógicas. Para a gente encerrar, já que a gente está quase em cima da hora aqui do encerramento do Arena, eu pergunto para um amigo que é um estudioso desse assunto, é a falência da sociedade, torcida única nos estádios? Exemplo, aí em São Paulo, quando jogar um clássico, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, aqui no Rio, Vasco e Flamengo, Fla-Flu, Botafogo e Flamengo, é a falência da sociedade se pensar em torcida única para tentar coibir a violência quando eles não brigam dentro do estádio, conforme o senhor mesmo disse, nas cercanias, eles brigam nos arredores, longe, às vezes seis, sete, oito quilômetros de distância? Eu acredito que sim, eu sou contra a torcida única em função, basicamente, de três fatores. O primeiro que você acabou de mencionar, uma parte muito considerável dos conflitos se dá fora do estádio. Então, isso não se resolve. Mas você tem dois outros fatores que eu acho que são importantes. Primeiro, a torcida única criou uma nova categoria de torcedor, que é o infiltrado. Esse infiltrado corre risco dentro do estádio. Hoje, um torcedor que não esteja com a camiseta do seu clube aqui em São Paulo, num clássico, ele corre risco, porque ele pode ser visto como um torcedor infiltrado. Então, você cria um novo problema. E o terceiro, e talvez para mim um dos principais, é que é a mensagem que passa a torcida única. Um jogo de torcida única, ele passa a mensagem de que o torcedor adversário, ele é um inimigo, e, consequentemente, ele não é bem-vindo, entre aspas, na sua casa. O jovem torcedor, ele vai crescer, esse que vai ao estádio, com esse tipo de perspectiva. Logo, quando você tem esse encontro, ele só pode ser um encontro belicoso. Então, eu acho que fica uma mensagem muito negativa, pensando aqui, a gente falou tanto em educação, em formação, eu acho que a mensagem da torcida única, ela é muito ruim para o espetáculo futebolístico. Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença, professor Felipe Tavares Paes Lopes, da Unicamp, mestre e doutor em psicologia social, pós-doutorado também pela Unicamp, e pelo Departamento de Psicologia Social da Universidade Autônoma de Barcelona, estudioso neste assunto de violência no futebol, a sua experiência. Obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o Arena Esportiva, e você pode acompanhar tudo através do www.alergi.rj.gov.br ou através das redes sociais. TV Alergi, o canal do povo. TV Alergi, o canal do povo.